Onde ele tá, aí já foi 10. Mano, já pra mim já é demais, nessas 10 palavras. Roubaram a pistola do Richardson e de todos os ovos. Construí a base secreta bolada pelada pra gente. Já foi, mano, resumi tudo aí. Caraca, mano, que pedra... Você já deu uma pedrada na primeira notícia, pô. Sequestraram o Phelps? Tiraram as armas dos ovos? Como é que eles vão se proteger? Mano, o bagulho tá meio caótico, véi. Sinceramente, o servidor tá meio esquisito. O Cucurúcio, ele tá fazendo uns negócios meio esquisitos. Porque ele, ao mesmo tempo que ele é um desgraçado que sequestra o Phelps e pega uma motosserra e persegue o Selbit, ele vem e fica soltando bolinha de sabão e brincando com todo mundo, tá ligado? Ué, agora ele tá aparecendo mais? Então, mano, ele fez um churrasco na casa do Selbit. O quê? Não, ele tá desse nível agora. Tá abusando, mano. Não, você tá de... Você tá de...